Ok, hoje trago-vos uma certa exclusividade aqui para o canal. Um produto que eu fiquei curioso assim que foi lançado e apresentado no SES virtualmente, Azul's Rogue Flow X13. E há aqui tanta coisa que eu quero falar deste produto, mas quero começar com duas coisas. Primeiro, esta unidade é uma unidade de testes, ou seja, isto não é o produto final. E há certas coisas que eu vos vou mostrar, tipo benchmarks, frames por segundo, que podem vir a ser diferentes com a versão final. Depois, é a escolha de material. Nós, normalmente, estamos habituados quando vemos algum portátil com esta cor escura, nós associamos logo... Epá, antes de tocar, vai ter um material assim tipo rasca ou toque. Não acontece com esta. Eu, assim que o segurei, tive que telefonar ao responsável aqui da ASUS, porque acho que em toda a linha, já com a TUF do ano passado, mesmo quando eu segurava, notava-se produtos sólidos. E mesmo agora, quando eu ainda tenho ZenBook, epá, são produtos que a ASUS está-se a preocupar para eventuais quedas, para maltratarmos, não estarmos demasiado preocupados se vai-se partir estes portátiles ou não na bolsa, se vão-se dobrar. Não, estão bem construídas. Liga a magnésio de alumínio, se não me engano. E nota-se depois. Teste de um dedo. Teste superado. E ainda conseguimos fazer com que este portátil, o ecrã, dê uma volta de 360 graus. Também é sensível ao toque e conseguimos utilizar a caneta, neste caso, vou utilizar do ZenBook, para escrevermos aqui qualquer coisa, ou então utilizarmos aqui para uma apresentação que dá mais jeito, pois assim, nesta posição. Ecrã também foi uma segunda dúvida que eu coloquei ao palo da ASUS, porque inicialmente eu estava a pensar que isto é um painel OLED, mas não, é um IPS, mas um IPS bom, com 100% sRGB e ângulos de visão acima da média. Mas nota-se quando está com o fundo preto, depois aquele brilho assim de fundo, de qualquer maneira, os ângulos são ótimos, as cores também são boas, e o nível de brilho também é bom para nós estarmos a trabalhar no exterior. Mesmo aqui a minha barraca cheia de reflexo, olha, ali com a luz de exterior, continuamos a ver aqui este ecrã. A versão que eu tenho é Full HD com 120 Hz refresh rate e acho que deveria ser a única versão para este modelo com um ecrã de 13 polegadas, porque ainda existe uma versão Ultra HD, a 60 Hz, que é mais virado para pessoas que dedicam os portáteis para a edição, eu percebo isso, mas com um ecrã deste tamanho acho que não faz assim muito sentido. E depois com a eGPU que vem tirar partido desta gráfica externa, que atenção, não é bem uma eGPU normal. A Asus quis elevar um bocadinho assim a fasquia com esta eGPU, mas já vou depois a este assunto que eu tentei explorar aqui ao máximo. E tendo em conta a performance que vocês conseguem retirar com esta eGPU, faz tudo o sentido de ter aqui 120 Hz de refresh rate. É claro, tem uma boa deslocação de cada tecla, não existe aqui um clique assim alto demais, que eu gosto disso, se calhar depois para pessoas viradas mais para o gaming gostam mais dessa sensação assim de clique. Acho que não tenho aqui nada assim a apontar, a única coisa é que se calhar temos que exercer um bocadinho mais de força. Se tivermos a escrever aqui durante muito tempo, pode cansar mais do que outros. Acho que tem uma versiência boa, gosto. O que eu não gosto é do trackpad, é que tem uma zona já pequena, numa superfície que por si já é pequena. Visualizar é bom, os precision drivers também estão aqui a funcionar super bem, era mais que se esperar. O clique também acho que é bom, mas gostaria que fosse maior. Depois temos aqui umas teclas de atalho, aumentarmos o volume, pormos depois o microfone em silêncio e darmos aqui início à aplicação da Asus, da Armory Crate, que podemos pôr o computador no silêncio, desempenho, o turbo, o turbo, as ventoinhas estão sempre praticamente a disparar. Mas o modo turbo só funciona quando temos a IGPU ligada e com as ventoinhas a funcionar no máximo. É assim, eu quando fiz o teste do G14, as ventoinhas eram incomodativas e altas. Neste computador o barulho é menos que metade e o barulho da ventoinha, em vez de estarmos a passar para tipo uma avioneta ou um barulho assim de um motor irritante, passamos para um barulho assim tipo de um avião assim a jato, assim tipo... eu não consigo representar, mas é diferente, é definitivamente estas ventoinhas foram desenhadas para fazer este barulho. A única coisa que eu posso dizer com isso é que é diferente e parece que estou assim com um objeto tipo sci-fi. Quando nós, por exemplo, ouvimos um carro a combustão a passar e depois um carro elétrico, é quase a mesma diferença e depois é quase a mesma diferença também em níveis de barulho. E depois ainda temos aqui os outros atalhos para ver o nível de brilho do ecrã e o nível de brilho aqui também do teclado. Temos é que carregar aqui numa tecla para depois regular. Eu não gosto disso. Não gosto. Preferia que tivesse de carregar nessa tecla para depois ter os F5, os F1, F2, F3 e não ao contrário. Mas pronto, isso sou eu. Portas. Ok. Do lado esquerdo temos a entrada PCI Gen 3x8. É com esta conexão personalizada pela ASUS que vocês ligam a iGPU externa. Mas ainda conseguimos utilizar esta conectividade USB-C como DisplayPort externa ou então para carregarmos este portátil com um dos carregadores que vai deste portátil. Hum, já vou depois a essa parte. Mas que tecnicamente é uma comunicação PCI 13.0 x 8 ou seja, 63 GB por segundo e supostamente bate uma ligação Thunderbolt para as iGPUs normais em 57% a mais. Em termos práticos, o que é que isso quer dizer é que não vai haver quase latência nenhuma, lag nenhum da performance que vocês conseguem tirar pelas iGPUs externa para aquilo que estão a ver no ecrã. E depois temos uma entrada HDMI 2.0 uma entrada headphone jack do lado direito temos uma entrada USB-C 3.2 Gen 2 ou seja, também podemos utilizar esta entrada para carregar o portátil USB-A 3.2 Gen 2 também e temos um power button nesta posição mais em baixo que podemos utilizar como leitor de impressão digital aqui para o Windows Hello. Para tirar partido das comunicações sem latência nenhuma de 6.3 GB por segundo temos ainda uma quantidade de portas aqui na iGPU externa 4 entradas USB-A 3.2 Gen 1 uma entrada HDMI 2.0 uma DisplayPort 1.4 e uma conectividade RJ45 e também temos o meio escondido um leitor de cartões SD aqui na parte de cima ótimo, ótimo! Ou seja, temos aqui duas personalidades completamente diferentes por um lado temos uma solução portátil com P grande em que a performance do CPU nunca é sacrificada mesmo que esteja se estiver ligada aqui à iGPU eu tive aqui a testar extensivamente este novo processador da AMD o 5900HS e é bom! E uma das coisas que eu tenho sempre mais curiosidade é se eu jogar 4 vídeos, 4 capas numa timeline se eu consigo ter ali uma edição fluida e no DaVinci Resolve 17 não tive dificuldade nenhuma mesmo tendo este computador sem estar ligado aqui a esta GPU ou seja, uma excelente ferramenta de produtividade portátil! portátil! e depois inicialmente fiz aqui um teste de reprodução de um vídeo com esta bateria de 62Wh e dei-me à volta de 5 horas com o ecrã com um terço do brilho com o som também à volta de 30% mas de qualquer maneira eu sei que isto é uma unidade de testes por isso não é esses valores que vocês devem enfiar recebeu depois um update voltei a fazer e já deu perto das 8 horas e acredito que no mundo real seja mais esses valores que vocês devem contar e tendo em contra a performance nunca testei uma coisa tão extensivamente eu agora passo uma quantidade de valores ok, e agora preparem o botão Space porque eu vou falar muito rápido Intel Burn nada a contar o sistema é muito estável e passando para o teste do Crystal Disk também temos boas velocidades de leituras e de escritas acima de 2 GB no teste da Cinebench R23 depois de 15 minutos a fustigar este processador tenho aqui uma comparação que fiz contra os novos processadores do M1 e pode-se ver que temos aqui uma vantagem grande com uma pontuação bem acima desse M1 e à medida que ia fazendo estes testes o máximo que atingi de temperaturas foi 80 graus até agora e não podia faltar como referência o Uni Engine Aven com benchmark mas é tipo um clássico só para ter uma referência consegui fazer 211 frames mais ou menos em média houve ali um mínimo de 9 frames mas eu acho que foi ali um link qualquer faço apenas este teste para ter como referência quando tenho resultados aqui de 60 frames por segundo passando para os resultados do Geekbench consegui ter no Multiscore resultados superiores ao processador M1 mas não no Single Core e depois fiz 4 testes seguidos para ver se existia algum throttling mas teve sempre resultados até a subir e as temperaturas o máximo que chegou foi a 86 graus no teste de OpenCL teve a 120 mil pontos ou seja bem superior à configuração que eu tenho no computador fixo em casa com uma RTX 2070 e o processador AMD de 12-core 3900XT no Doom Eternal Full HD com todas as settings num nightmare não houve uma única vez que eu tenha reparado que tenha baixado das 120 frames acho que não nunca tive uma experiência tão boa aqui no Doom no Cyberpunk eu acho que tive aqui resultados que podem vir a melhorar com futuros updates porque quando liguei o Ray Tracing notei apenas uma quebra de 5 frames e supostamente o que eu vejo noutros reviews é que se chegam a quebrar cerca de 30 a 20 frames por isso acho que com futuros updates vamos ter aqui cerca de 80 frames por segundo estáveis com o Ray Tracing em Full HD depois resolvi desligar a iGPU para ver a capacidade aqui da GTX 1650 Cyberpunk esqueçam como podem ver temos cerca de 16 a 20 frames por segundo e não dá para jogar assim de maneira nenhuma mas com o Doom Eternal mesmo que os settings no Nightmare não mexiam em nada continuei a ter 60 frames estáveis para cima ou seja este jogo está muito bem otimizado e sim eu sei antes de acabar este voiceover eu tenho de comprar um microfone melhor porque o som está uma treta desculpem bora mais coisas em relação ao som uma coisa que nos portátiles da ASUS não é um forte é está um bocadinho acima da média continuaram a fazer concorrência com Macbooks mas temos aqui a Dolby Atmos para o tamanho está bom internamente ok quando vocês abrem este portátil a única coisa que conseguem fazer update aqui do disco SSD é mini mas tendo em conta aquelas leituras acho que não é preciso temos aqui a memória soldada 16GB por isso vocês não podem fazer um update disso uma bateria de 62Wh temos aqui as colunas que vocês viram a qualidade de som acho que são bons temos aqui depois o CPU o GPU acho que está a fazer um ótimo trabalho de arrefecimento mas tendo em conta outros computadores outros resultados de thermal throttling haver apenas duas tubagens de arrefecimento estes novos pressadores da AMD estão muito eficientes estão muito eficientes ok ou seja chegando aqui ao fim do vídeo e há aqui uma coisa que eu não gosto dentro desse sistema deste cabo super rápido aqui exclusivo aqui para a ASUS se vocês quiserem levar este portátil com vocês para o início do dia de trabalho não tem aqui passos fáceis ou rápidos ou seja não é fechar aqui o ecrã e levam o portátil com vocês não tem que fazer aqui um processo para desligar aquela porta que demora algum tempo e tem que fazer aqui certos passos desbloquear primeiro dar a autorização aqui ao sistema e se vocês desligarem aqui o sistema operativo e depois desligarem aqui este cabo quando ligarem o portátil pela primeira vez vão receber aqui um aviso de que foi desconectado desta porta e depois não aconselho a fazer esse reboot enquanto não tiverem ligado outra vez este cabo acho chato esse espaço e espero que a ASUS corrija isso depois se vocês quiserem levar isto tudo não é levar apenas estas duas coisas com vocês tem que levar este carregador e este adaptador isto tudo neste portátil que já fica com um P mais pequenino mas tirando isto mesmo com a gráfica GTX 1650 continua a ser uma boa máquina que facilmente ainda consegue jogar grandes títulos apenas com este fator a minha maior curiosidade e surpresa neste review e o que eu tinha mais vontade de fazer era testar a performance deste CPU da AMD o 5900HS excelentes TDPs excelente gestão de temperatura nenhum thermal throttling por isso é que a ASUS está a apostar forte na sua linha de portáteis com AMD depois mesmo para acabar este vídeo acho e gosto muito do conceito em que vocês trazem este portátil com vocês ligam apenas este cabo e depois tem todas as outras conectividades nesta eGPU escondida ou não por trás do monitor e tem uma superfície completamente limpa só para alguma coisa assim da última hora que vocês queiram fazer a ligação do disco externo podem ter a partir daqui destas entradas mas de qualquer maneira ficam com uma coisa completamente limpa que eu gosto e espero que a ASUS nunca perca estes conceitos isto não é conceito isto vocês vão conseguir comprar o valor que eu vou pôr aí o quadro ele já me disse mas a versão com a RTX externa 3080 com o ecrã Ultra HD de 60 Hz custa esse valor mas para aquelas pessoas que têm um computador fixo em casa que é o meu caso e depois precisam do fator mobilidade em vez de termos estes dois computadores temos aqui uma solução que tem os dois P's performance e portabilidade este foi o meu vídeo espero que tenham gostado vemos no outro vídeo pau pau em vez de esse é o meu momento assim agora foi pau tá bem tchau 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 tchau